Olá galerinha, hoje vou ensinar como fazer um YouTube Pop Música Vídeo no Android usando o Knermaster. Primeiro vamos baixar um vídeo usando o Tube Go que estará o link na descrição e podem pesquisar o nome de qualquer vídeo que existe no YouTube. Mas há uma desvantagem, os do Vinload só duram 30 dias talvez. Baixem isso e não o YouTube Go, pois ele guarda vídeos no arquivo e não na galeria. Após baixarem o vídeo usem o Knermaster ou PowerDirector, já que ele tem os mesmos recursos do Knermaster e não dá erro de codec usei o Knermaster e criei um projeto vazio. Lembrando que se você já sabe usar o Knermaster pode usar camadas de vídeo e fazer outros efeitos. Se nunca usou e não irei ensinar nesse vídeo. Já criei um projeto e escolhi o Silvio Santos e a música do Mario e agora é só recortar e é mais fácil fazer um MV no Knermaster do que o Vegas. E a desvantagem é que os cortes tem limite então acho que algumas músicas poderão funcionar. Vou testar. É o Dorinho. Se não pegar o corte use a velocidade e também use a velocidade para estender uma parte do vídeo quando a música repetir o som por exemplo 2 segundos. E clique nos cortes e vá no menu de som e altere o pitch que modifica o som e o pitch do Knermaster parece estar mais preciso. Não vai deixar. 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 É o Dorinho, foi! É o Dorinho, não foi? É o Dorinho, foi! É o Dorinho, foi! É o Dorinho! É o Dorinho, foi! Resultado final. É o Dorinho, foi! É o Dorinho, foi!